Adoro esse teu sorriso A tua cor de canela, dozura fatal O caratol do cabelo que lance legal Orgulho bateu na cabeça, fiquei de bobeira Te amo bem mais que a mim mesmo, gatinha parceira É tanto amor que no peito chegou pra ficar Um mar azul que reflete o sol e o luar Camila, colore o meu mundo, todo o meu viver Camila, amor infinito, como eu gosto de você Camila, colore o meu mundo, todo o meu viver Camila, amor infinito, como eu gosto de você Um vulcão de paixão que está sempre em erupição Um coquetel de amor que embriaga o coração Minha luz, minha sorte, minha musa, minha canção Minha fé no amanhã, fonte sagrada de inspiração Camila, colore o meu mundo, todo o meu viver Camila, amor infinito, como eu gosto de você Camila, colore o meu mundo, todo o meu viver Camila, amor infinito, como eu gosto de você Adoro este teu sorriso tão lindo e puro Me apaixonei por você já faz tempo, eu juro A tua cor de canela, dozura fatal O caracol do cabelo que lança ilegal Orgulio bateu na cabeça, fiquei de bobeira Te amo bem mais que a mim mesmo, gatinha faceira É tanto amor que no peito chegou pra ficar Camila, um mar azul que reflete o sol e o luar Camila, colore o meu mundo, todo o meu viver Camila, amor infinito, como eu gosto de você Camila, colore o meu mundo, todo o meu viver Camila, amor infinito, como eu gosto de você Um bocão de paixão, um bocão de paixão Um bocão de paixão que está sempre em erupção Um coquetel de amor, que embriaga o coração Minha luz, minha sorte, minha musa, minha canção Minha fé no amanhã, fonte sagrada de inspiração Camila, colore o meu mundo, todo o meu viver Camila, amor infinito, como eu gosto de você Camila, colore o meu mundo, todo o meu viver Camila